E o Irão sabe disso, nós temos um projeto com o Conselho Britânico, eu, Carlos e Maristia, nós já fomos quatro vezes para a Europa e esteve aqui um diretor que disse o seguinte, vocês fazem muito com tão pouco, Irão. Então acho que isso é para polícia militar, polícia civil, metropolitana e para a educação. Então, esses senhores aqui merecem aplausos, porque infelizmente muitas coisas a gente não pode fazer por conta da legislação. Quantos alunos, quando eu entrei aqui, eu consegui, graças a Deus eu tinha um supervisor excelente, eu consegui mandar embora. Com o Conselho de Escola, hoje eu não posso mais de jeito nenhum. Se ele bateu no professor, aconteceu isso, ele tem que permanecer na escola. Então vai o Conselho de Tutelar, o Conselho de Tutelar manda, e a gente tem que receber ordens, e assim funcionam as coisas. Então a gente entende perfeitamente, o coronel acabou de falar, o coronel é do lado, então, infelizmente a gente tem leis e a gente tem que cumprir. É a Constituição cidadã. Exatamente, exatamente. Sobre direitos, deveres e obrigação, ninguém vê, né? Ninguém vê o que a gente faz, e muito, né? Mas é isso aí. Então, eu agradeço a presença de todos, eu acho que essa reunião foi muito produtiva, pessoas muito intelectuais aqui, né? Parabéns, Fátima! Só uma palavra, só pra, não vou me estender, não preciso nem microfone. Eu tenho uma charge, que minha esposa é professora também, minha esposa é professora do pré, criança de 4 anos. É, pré-escola. Uma menininha, lá em Peruíbe, onde eu moro, uma menininha de 4 anos, apontou uma faca pra ela assim, eu vou te furar, hein? Viu isso em casa? Então, uma vez eu recebi uma charge, que expressa tudo o que está acontecendo. Eram duas charges, uma do lado da outra. Na primeira, escola anos 70. Os pais com boletim escolar, apontando com o boletim e olhando pro filho dele, exacoado assim, com a professora em fé, a Alte Garbosa. E os pais perguntando, que notas são essas? Aí, educação anos 2000. Era o contrário. É o aluno cheio, todo garboso, e os pais apontando com o boletim e a professora coada assim, que notas são essas? Então, é isso que a gente faz. Muito obrigado. Eu quero agradecer a minha senhora, a Eri, porque a Ronda Escolar, que o senhor Carlos está todas as noites aqui, a senhora Regina todas as manhãs, a senhora Roseli. Então, assim, está sempre de prontidão. Então, parabéns, vocês estão novos aqui, a gente, a ver se esse é de alguém, mas a gente sempre, não é que a gente está saindo, é verdade, é verdade, não é? Só ser um pensativo, 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 pensativo aí, dá sempre o que a gente precisa, eles estão aqui presentes. Muito obrigada, muito obrigada. Eu não vou fazer uma foto com as autoridades da caneria do gerir aqui, mas todos já podem se dirigir ao coquetel que está sendo servido ali no pátio, com toda aquela frescura, aquela... Escrita a você, Samuel, que eu vou te pedir distracted. Obrigado.